Salve, salve, salve galera, Zaneus aqui na área, estou aqui mais uma vez galera, para atacar essa base aí galera, o nome da base é Gui, eu acho que é Gui né galera, beleza então galera, vamos atacar essa base aqui, eu fiz a missão para os Raiders, me dei essa base aqui para atacar, vamos lá então, mas primeiramente galera, não se esqueça, não se esqueça de dar aquele grande like galera, para fortalecer o canal, e quem é novo no canal, seja bem-vindo meu parceiro, meu parceiro, não se esqueça de inscrever no canal, beleza, e conta com seus likes, vamos lá então, tudo entres? Salve, uma base grande, não tem moto, deixa ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada aqui, hum, base fraquinha galera, base fraquinha, já vamos colocar aqui ó, vou entrar pela porta hoje não, que eu já estou boladão, aqui tudo vases, opa, já vamos pegar aqui, eu quero, quero, quero e quero, já fortaleceu a firma, não tem zumbi? Beleza, vamos quebrar aqui, na onde agora galera? Vamos quebrar aqui ó, aqui tem um baú aqui que me interessa, certo? Opa, tudo vases? Não, aí não, aí quer quebrar a firma desse jeito, e agora, vou quebrar agora galera, tem um baú aqui que me interessa, pera aí, deixa eu matar esse zumbi aqui, senão eu vou ficar torrando as paciência, vai lá cachorro, mola da canela desse, pra não torrar as paciência, aí, fica pequenininho, fica pequenininho, meu parceiro, fica pequenininho, aí, fica aí na miguelagem, respeita a firma, o cachorro morda o seu canela de um lado, eu mordo da outra, e assim再, eu e meu cachorro vai com vida ação exata aqui, aí, 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 eu vou sentar aqui no sofá galera, ah, aí, あ, Joel rosa, Ah, hein, solution, sexual, guerreiro Cadê meu cachorro, vem cá cachorro, vem cá, cachorro, vem cá late 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 só para fazer uma gracinha galera late late vai brincadeira galera eu quero tirar aqui então foi para tirar uma da minha galera agora puxei ai falar que tem um ah não quero não quero ai eu não quero ir não galera não quero ir não pera aí não tem dessa não fiote não tem essa de não querer abrir não quero pensar por aqui ó pronto resolvido cadê o zumbi chem bisencial você tá monkeyrei Tim não tem serviço não que porte é que ele querer tal chama serizado aqui para representar firma ficaide fica filho o para o vídeo desmarro é tá vida eu pensi mim não bigger galera ou para e a nip ou para é violência pressionou alça fazendo a geração vai ficar na parte aí meu irmão que eu quero shows você Aê, vacilão Aê, eu vou pegar aqui agora Vou lá do outro lado, lá que tem os baús mais importantes lá pra fazer Vamos ver o que tem aqui, né, galera Aqui já abri, né, agora vamos abrir isso daqui, ó Tá, tem de ajar Aí, quero isso aqui, quero, 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 quero E quero, fortalece a firma, né, galera Agora, galera, tem um baú ali, ó Aquele baú ali que eu quero abrir, ó Não, tem mais baú bom aqui, fiote Tô moscando, né Aqui, ó, acho que esse daqui que é o baú bom, galera Eu acho que se não me engano, esse daqui que tem mais uma arminha Aê, meu garoto Opa, uma plaquinha de ar pra fortalecer a firma Ixi, já tava chegando o zumbinho, galera Pera aí, acho que esse daqui Vamos pegar mais baú, não Aqui, sai fora daí, meu Vou pegar mais caixote aqui, ó Ah, vai fazer graça mesmo, galera Quer quebrar, não Tá bom, não quer quebrar, não Vai lá do outro lado, abri, tem outro baú lá Que me interessa também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse daqui mesmo Oxi E aí, e aí, e aí Que tá sendo, zumbizada? Vem assim, não avisa Não pode ser assim, não Se forçar muita amizade Vamos lá, já vou meter logo ao trick Olha, olha Olha, pronto, já derrubei um E eu botei um pra dormir Manda a canela dele, cachorro Vem assim, o meu cachorro não faz iluminação O cachorro manda a canela deles De um lado, o meu do outro Pronto Aê, galera Deixa eu ver aqui Mais que me interessa Pera aí, eu tenho que Era bem aquele baú lá Eu não sei o que tá acontecendo Que o baú não quer abrir Agora pronto Agora eu vi, galera Aê Não quero Deixa eu ver Ah, mas não quero ver Eu vou abrir outro Vai Aê, vamos atar uns putinhos aqui Vamos lá ver Essa fiochinha de raiva Deixa eu ver Não fioche Eu não sei por que Não quero que eu vencê eu vou ver se agora quebra o cachote aqui não quer quebrar não olha tamanhosa em fia que tá acontecendo é porque é bom cachote filha né eu quero saber negócio aí então vai vamos quebrar o cachete que é bom já vazar fora vai agora pronto só aí eu tomei me lasquei agora aqui já tá vindo bigone já vaza fora aí deixa eu ver se tem mais que eu vou pegar aqui galera já pego que bigone já tá vindo na área aí vou levar essa roda vai levar isso aqui deixa eu ver aqui mais que eu não vou levar não que eu to enjoado isso aí já tem um monte na base que vai que ele já sai vazar galera isso vai fora bigone vai fora meu o cara chato vai caçar sua turma zerruela então galera essa daqui foi uma base que eu fiz os vazores me deu a admissão terminei as admissão e ele me deu essa base aqui para atacar beleza então agora agora vou nessa fica todos com deus aí não se esqueça de se inscrever no canal e daquele grande like fui